Boa tarde, amigos. Meu nome é Lumena, sou do Centro Espírita Caminho da Luz e estou bastante agradecida à diretoria espiritual que nos convidou para gravar essa mensagem. Então, que os amigos espirituais possam nos envolver, nos inspirar, pois é sempre uma responsabilidade muito grande nós falarmos do Evangelho de Jesus, não importa o meio, né? E eu queria começar falando para vocês de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que diz que há tempo para tudo na vida e para o propósito das coisas debaixo do céu. Então, eu penso que esse momento onde a gente teve que ficar distante fisicamente da casa espírita, sem contato nenhum via as redes sociais, foi para que buscássemos estabelecer individualmente a nossa conexão com Deus. Então, eu creio que através das orações, da música, de uma leitura edificante, de uma palestra, mesmo não tendo contato mais íntimo com os nossos amigos da casa espírita, a gente conseguiu estabelecer essa conexão com Deus. De uma forma mais autônoma, não é? Do que a que nós estávamos acostumados, só, por exemplo, nos dias que nós íamos à casa espírita. Não que a gente fizesse essa conexão só lá, mas houve a necessidade, não é? Da gente criar uma rotina nova de Evangelho para conosco mesmo, em comunhão com a espiritualidade. Mas agora, a gente está, através dessas mensagens, tentando também criar uma nova conexão, porque são novos tempos e nós precisamos nos adaptar às mudanças que a vida exige de cada um de nós, tá bom? Então, espero que vocês acolham com muito carinho essa iniciativa do Acaminho da Luz. E pensando em que falar nesses momentos que nós temos vivido de muitos desafios, eu lembrei do livro Paulo Estevam, que vocês devem conhecer. Quem não conheceu, a gente faz o convite para que seja feita a leitura. Psicografia do Chico, pelo Espírito Emmanuel, que fala das lutas que Paulo de Tarso enfrentou no seu apostolado, desde antes de conhecer Jesus, até o momento que ele conheceu Jesus, se avançando depois de toda a transformação que ele pôde estabelecer na sua vida. E tem uma passagem muito legal nesse livro, que é quando ele inicia as viagens para poder estabelecer as comunidades dentro do trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus. Então, ele sai em viagem com Bernabé e com João Marcos. Marcos, o apóstolo, que consta no Evangelho, que fez seus registros através do contato que ele teve com todos os grandes nomes do cristianismo. Pedro, por exemplo, e Paulo também. Então, ele sai em viagem para fazer esse trabalho de divulgação. E não era uma viagem fácil, porque enfrentava todos os interferes que a época oferecia. Eram viagens a pé, imaginem. A gente já reclama de viajar de ônibus, de metrô ou de carro, com o trânsito que a gente enfrenta. Imagina as viagens a pé. E foi numa dessas viagens de Perge, uma cidade para outra, que eles estavam se dirigindo, que Paulo e Barnabé precisaram ficar ao relento, na natureza. Foi a primeira noite, depois de uma série de dias que eles já vinham percorrendo várias cidades, que eles precisavam ficar na natureza. E aí eles ficaram enfrentando as dificuldades, subindo, descendo o morro, mas a determinação que eles tinham para poder conseguir dar continuidade a todo o trabalho de divulgação era enorme. Então, não lhes faltava vontade de se superarem nesse sentido, superarem as necessidades. Então, na primeira noite, eles encontram uma gruta, descansam nessa gruta, e no dia seguinte percorrem viagem. E aí eles vão caminhando e falando sobre Jesus, sobre esse ser sublime que Jesus é, sobre o príncipe que veio ter conosco, sobre o reino que ele nos convida continuamente a construir, e sobre os tesouros que o Evangelho pode trazer para a nossa vida. E eles não percebem que eles estão sendo seguidos por dois ladrões que ouvem toda essa conversa. Até o momento que a noite cai, e eles são abordados pelos ladrões que levam tudo que eles tinham. Levam os alimentos, levam o manto, a capa, levam o dinheiro, pouco dinheiro que eles tinham na bolsa, e pegam os pergaminhos, começam a folhear e perguntam para Paulo do que se trata aquilo. Porque eles tinham ouvido uma conversa sobre príncipes, sobre tesouros. E aí Paulo fala que se ele conseguisse ler e interiorizar todo aquele conteúdo que estava ali no pergaminho, que ele conseguiria sim trazer tesouros para a sua vida. Os caras vão embora, levam tudo, levam inclusive os pergaminhos, e ainda falam, vocês têm que ficar felizes porque nós não tiramos sua vida. E Barnabé fica arrasado, e agora, como que nós vamos fazer para continuar? Sem alimentos, sem dinheiro, sem as vestes que aqueciam durante a noite, e sem os pergaminhos. E Paulo, na sua serenidade, fala que eles têm tudo na natureza. Eles poderiam buscar alimentos, à noite se cobrir com os musgos verdes da floresta, e que não faltaria nenhum recurso financeiro. Quando eles chegassem em alguma cidade, eles poderiam retomar o trabalho que eles estavam acostumados a fazer, de tecelão, e com certeza, trabalhando, não haveria de faltar nada. Mas tudo no seu tempo. E aí Paulo e Barnabé falam, e sobre a divulgação do evangelho? Sobre os pergaminhos que eles levaram? Como nós vamos fazer? Nossas anotações estavam lá. Aí Paulo puxa, assim, escondido na blusa, pergaminhos que ele havia ganho do Gamaliel, que era um instrutor dele, como se fosse, assim, um mentor que o acompanhava enquanto encarnado, dando as instruções sobre a Boa Nova também. E aí ele mostra que Gamaliel tinha ofertado outras escritas que eles poderiam usar, mas que o principal era o evangelho que eles já tinham interiorizado e que eles poderiam exemplificar. Então, lembrando dessa passagem, me ocorreu de todas as necessidades que nós possamos estar individualmente passando agora, de todas as ordens, né? A dificuldade de estarmos sozinhos, como aqueles dois companheiros se encontraram, a dificuldade da limitação dos recursos financeiros e materiais, a dificuldade até, né, de nós termos essa autonomia em buscarmos a nossa conexão com Deus. Então, a partir disso, nós temos o tesouro do evangelho de Jesus. Esse evangelho que a gente vem estudando, que a gente vem tentando interiorizar, que nós, todos os dias que íamos no caminho da luz, poderíamos ter acesso no nosso evangelho no lar, através do livro. E é esse evangelho que é um tesouro maior que temos para dar continuidade para a nossa vida, que com certeza vai mudar, né? Nós não podemos nos iludir de que a nossa rotina vai voltar 100% igual, mas nós vamos voltar fortalecidos. Nós vamos voltar a esses seres que já tínhamos o evangelho de Jesus nos nossos corações e cuidamos de cuidar ainda mais desse tesouro que o Mestre nos ofereceu para qualquer momento da nossa vida. Esse momento que nós estamos passando hoje, se olharmos os momentos que nós já superamos anteriormente e, com certeza, momentos sublimes que haveremos de vivenciar. Pois se o que é mais importante é o que temos dentro do nosso coração, e isso ninguém tira, nenhum ladrão rouba, nenhuma situação desafiadora pode arrancar de nós essa força que o evangelho de Jesus já nos colocou, então é com ela que nós precisamos continuar caminhando. Então que a gente feche os nossos olhos, pense em Jesus, nesse Mestre que está dentro dos nossos corações, desses ensinamentos que já estão aqui na nossa mente, no nosso coração também, e que a gente possa continuar os dias que vêm pela frente, assim como Paulo e Barnabé, não esmorecendo, buscando olhar a volta e buscar os recursos, usar da inteligência, usar da confiança que tem em Deus, e, acima de tudo, usar desse tesouro iluminado que eles já carregavam no coração. Então o convite é que a gente possa refletir sobre isso, usar o que já temos e buscarmos, através da oração, da leitura, da prece, dessa comunhão autônoma que nós criamos com Deus, e dessa comunhão que nós estamos fazendo entre nós, através desses vídeos, nos fortalecer para prosseguir com o amor. Muito obrigada pela atenção de todos e fiquem todos com Deus. Um beijo no coração. Obrigada.